Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleiton aqui na área com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui pro canal Família, vídeozinho rápido básico mesmo só pra me mostrar pra vocês Ó, tem gente que não acredita, esse aqui ó, um espanholinha Separei o casalzinho, tá? Separei os filhotes deles, ó Tão numa muda de perna, olha só, fui pegar eles, olha só o que aconteceu Ó, olha que pena caindo aqui, ó No que eu fui pegar ele na mão agora pra separar Vou separar ele, colocar ele ali no cantinho pra ele concluir a muda de pernas dele Olha lá, tá até com o pescocinho aqui embaixo aqui, ó, meio peladinho Que é aquilo que eu falo pra vocês Fim de reprodução, não se espante se isso acontecer com o canarinho de vocês, beleza? Esse aqui ó, me rendeu belíssimos filhotes Esse espanholinha aqui, ó Topzera, lindão mesmo o bichinho E aí agora, qual é a finalidade desse vídeo, galera? Um vídeozinho bem rapidinho mesmo, tá até ruim de segurar Porque se eu tentar segurar ele aqui por onde tem pena Ele vai acabar caindo fora e deixando as penas na minha mão Deixa eu ficar me afastado aqui pra ver se eu consigo focar no canário E aí o que que acontece, galera? Tem gente que pergunta Cleitão, mas ele escapa mesmo? É pequenininho? Não dá pra ter noção Agora focou Não dá pra ter noção direito, Cleitão Do tamanho dos espanholinhas São pequenininhos? Como é que é? Não são? Olha só, galera Eu vou botar ele na gaiola aqui pra vocês verem Ó Pra quem não acredita Que os bichinhos são pequenos e escapam Ó Quem tem gaiola de comedouro externo Sabe aí, ó A largura desse anel aqui Que é onde os canários comem Olha a facilidade Ó Ó Levanta a cabeça aí Deixa eu passar a sua cabecinha aí no meio, filho Ó Ó lá Ó A facilidade, tá vendo? Espanholinha Não se bobeia com isso aqui Nem a paula, ó Começou Tava completinho, ó Foi pegar Caiu as peninhas do rabo dele, ó Vai fazer a muda completa agora Vou colocar ele ali já perto do Jojo O Jojo também já tá na muda de penas E esse aqui também vai fazer a muda completa Mas vocês viram só, galera? E eu tava com a mão esquerda Com a mão direita Você colocou aqui o bichinho Passa lá pra dentro Então, espanholinha É muito show de criar Espanholinha é uma delícia de criar Porque os bichinhos são pequenininhos Mas cantam super bem Reproduzem super bem Mas são serelepe Tem que tomar muito cuidado Senão os bichinhos escapam mesmo Essa gaiola aí tem São três Espaços pra três comedores Então o que eu faço? Geralmente Ou eu coloco dois Como estão aqui E um prendedor Ou então eu já tenho que deixar completo assim E ainda assim De vez em quando eu pego Tem até vídeos no canal Eu pego sem vergonha Dentro do comedouro de comida aí Não pode deixar com Nível baixo assim Porque se deixa com nível baixo Às vezes ele fica entalado aí dentro Mas pensa nos pequenininhos Que é prazeroso de criar Galera Quem tem um pintacilbo aí Alguma coisa do tipo Sabe mais ou menos Do tamanho do pássaro De que a gente está falando Super show de bola Super ativo E canta demais Beleza galera? É um vídeo rápido básico mesmo Só porque eu quis mostrar pra vocês Essa curiosidade aí Dessa raça Desses espanholinhas Às vezes as pessoas perguntam Se de fato eles são bem pequenininhos mesmo Acho que agora deu pra vocês terem uma noção Boa do tamanho desses carinhas aí Não é isso? Então tamo junto família Fiquem todos na paz Olha lá Agora ficou feio sem rabo Fiquem todos na paz Um forte abraço Cleitão Ah gente Não esquece Se inscreve no canal Likezinho maluco E segue a gente também Nas nossas outras redes sociais Arroba Tô Gerar Coisa no Instagram Cleitão Gerações no Face E principalmente No nosso link Da nossa lojinha Que está aí na descrição do vídeo E no topo dos comentários Tamo junto família Fiquem todos na paz Um forte abraço Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau